O melhor pra você, o melhor de viver, o melhor do dia a dia O melhor pra mamãe, dole cola, limã, dole laranja, dole liuá O melhor Guaraná pra você, Sanjara, passar todos os dias Ele tem o sabor verdadeiro de ser brasileiro o tempo inteiro Dole, vai Guaraná, dole